Nunca diga essas duas coisas para um cara numa conversa. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos. Eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Isso é um relacionamento nos seus termos. Você está conversando com aquele cara e pode ser seu ficante, o cara do Tinder, o cara do WhatsApp, o cara do Instagram, o cara do vlogão, não importa. Ou até seu namorado, seu marido. Nunca fala isso para ele. Eu não preciso de você, eu não preciso de homem para nada. Você não precisa dele para nada. Imagina hoje com a tecnologia, com a medicina, com tudo que está disponível. Realmente você não precisa dele para nada. E nem ele precisa de você para nada. De você, de você para nada. Todo mundo se resolve. Se quiser, se resolve. Em tudo. Se quiser um filho, se resolve. Se quiser um trabalho, se resolve. Se quiser alguém para fazer qualquer coisa, se resolve. Se quiser alguém para resolver as necessidades primitivas, se resolve. Não tem essa. Agora, numa conversa, quando você fala isso, vem um banho de água fria. Porque ninguém quer ter um atestado de invalidez, de invalidade. Tipo, eu não preciso de você para nada. Ninguém quer ouvir isso. Você não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso. Seu namorado não quer ouvir isso. Quando essa linguagem está aí, o problema não é a linguagem. O problema é que isso gera um atestado de invalidez. E agora, quando eu analiso isso, qualquer linguagem de dor, muito extrema, ela demonstra uma fratura emocional. Uma pessoa que está em paz com ela, ela não vai precisar falar isso. Porque ela sabe que não precisa. Então, para que eu falar? Por que falar? Eu mostro que eu não preciso. Eu quero você e eu não preciso de você. Quando você fala, não preciso de homem para nada, ele escuta. Ela não me quer. Qual é a minha serventia? Se um homem falasse para você, você fala, putz, para quê? E tem homens que falam isso, né? Ah, eu estou com você. Não sei porque eu estou com você. Porque eu poderia ter qualquer mulher do mundo. É um imbecil. E quando você fala para o cara, ah, não preciso de você para nada, isso não é legal. Porque, tá, então o que eu estou fazendo aqui? E ninguém quer sentir inválido. Ninguém quer sentir inútil. Você está dizendo, você é inútil. Ninguém quer sentir. Então, guarda o ensinamento. Palavras aproximam, palavras afastam. Palavras aproximam, palavras afastam. Se um cara falar isso para você, ele vai afastar você. E chega um cara que fala, putz, cara, você é interessante, você é útil, você é indispensável, você é única. Palavras aproximam. Se você fala isso para o cara, palavras afastam. Entende? Então, nunca, nunca, nunca fale isso. E talvez você esteja pé da vida. Mas aí você, se você falar isso, sair, você só está reagindo, você não está agindo, né? Mostra que existe dor aí. Toda linguagem extrema esconde uma fratura emocional. Toda linguagem de dor esconde uma fratura emocional. Talvez seja uma fratura. Então, não reaja. Aja. Pera aí, deixa eu falar da forma mais elevada. Que eu quero você, mas eu não preciso de você. E a melhor forma de falar não é falando, é fazendo. É fazendo, tá? Então, nunca fale isso. E teve um amigo meu que estava reportando, né? Que ele está querendo um relacionamento e tal. E todo mundo reclama da mesma coisa. O cara fala, olha, essas mulheres são difíceis. As mulheres falam, nossa, os caras estão difíceis. Tudo isso vem de uma confusão, pessoal. Você não foi ensinado a se relacionar nem com você, muito menos com o outro, né? E ele também, não, por isso que ele acha difícil. Quando eu era um bobão lá, que não conseguia, não que ele seja um bobão, coitado. Mas quando eu era um bobão aqui, de mentalidade, eu falava que o problema era as mulheres. Ah, essas mulheres só querem escafajeste. Foi quando eu levei o pé na bunda, né? Blá, 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 blá. Mas eu falei assim, não, se eu quero namorar uma mulher, eu não posso falar mal das mulheres. E o problema sou eu, não sou as mulheres. As mulheres são só as mulheres. Não são boas e mal, são as mulheres. Os homens não são bons, mas são só os homens. Sabe? Então, quando eu parei de colocar a culpa nas mulheres, entendi que a culpa talvez não fosse minha, mas a responsabilidade de mudar era minha. Eu nunca tinha estudado o relacionamento, como é que o problema são as mulheres? É a mesma coisa eu falar aqui, o problema é o jogo de xadrez. Mas, pô, eu não sei nem para que serve cada peça, sabe? Então, o problema não é o jogo. O problema sou eu que não sei as regras, não conheço o tabuleiro, não conheço cada peça. Então, nunca fale isso, tá bom? E eu vou falar mais uma dica, para nunca mais falar, mas agora o que você tem que fazer é clicar nesse joinha, dar o seu like, dê seu like, bum, porque isso vai fazer essa mensagem chegar. E é uma forma de dizer que se você está gostando, se está gerando valor para você, se inscreve no canal, tem um botão vermelho, bum, se inscreve nesse canal, estamos chegando a 2 milhões, e do lado tem um sino, toca esse sininho para você receber as notificações. Segunda e preciosa dica, nunca fale isso em uma conversa com aquele cara. Isso é para solteiras, para quem está se relacionando, para quem entrou no aplicativo, para quem está no MSN, para quem está no Tinder, para quem está no direct do Instagram, qualquer, no vlogão, qualquer pessoa, qualquer coisa. O maior erro, um dos grandes erros é, quero um relacionamento. sério. Isso é antissedutor. Sedutor é focar no que eu, não no que eu quero. É focar no que o outro quer. O que eu quero está aqui, eu quero um relacionamento sério, então eu estou avaliando tudo para alcançar o meu objetivo. Mas para seduzir, eu não fico falando da minha vida. Eu quero saber o que o outro quer, para usar isso contra ele. Inclusive, quando você fala que quer um relacionamento sério, os cafajestes, principalmente dos aplicativos, ela quer, então eu vou vir com esse papinho, o que vai colar. E aí, crel, entendeu a parada? Então não fala o que você quer. Bota no outdoor, eu quero um relacionamento sério. Se não for para ter um relacionamento sério, nem fale. Então quer dizer que você vai aceitar qualquer pessoa que falar isso? Você está mostrando que parece que você está desesperada. Não fala. Aqui dentro você sabe o que você quer. E aí você vai entendendo o outro. Essa é a jogada, essa é a mecânica. O que você está buscando aqui no Tinder? Aí você fala, um relacionamento sério. É bem errado. Eu estou querendo conhecer seres humanos, seres humaninhos. E você? Ah, aí ele vai falando e a conversa vai se desenrolando. E aí você vai dando corda e você sabe quando a pessoa dá corda. O que acontece que você faz com essa corda, né? Bum, você amarra a pessoa. Está entendendo? Isso é o processo de sedução. Falar o que você quer, pouco importa. Só vai te fazer o cara usar isso contra você, se o cara for, né, esses caras que a gente conhece. E você vai se tornar antissedutora, né? Mesma coisa, eu falo assim, ó, estou gravando esse vídeo porque eu quero que você se torne a minha aluna e vai virar a minha aluna. Ah, isso vai desligar você. Vai desconectar. Não, no primeiro momento eu quero gerar o máximo de valor para você. E se em algum momento você identificar que faz sentido ser minha aluna, porque eu sei que, ó, eu trabalho é esse. Eu quero ajudar essas mulheres. Eu vou abrir o máximo de alunos possíveis porque eu sei que eu posso ajudar elas. Mas isso aqui está na minha cabeça. Mas eu não vou falar isso para você. Eu vou falar isso na hora certa, quando é pertinente. Porque eu não quero que você se desligue de mim. Eu quero que você se conecte. Eu quero gerar o máximo de valor para você. E se você achar que faz sentido um dia, você vai se tornar minha aluna. Se não, ó, cara, eu estou feliz também. Estou feliz porque no final das contas eu estou fazendo o que eu amo. Entende? Então, primeiro ensinamento, não fale que você não precisa de ninguém para nadar. E na real, 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 você precisa de gente para tudo. Eu também. Nós somos seres sociais, nós somos seres humanos. Fazer uma mudança, né, de apartamento. Meu Deus do céu. Foram três pessoas, né, do caminhão da mudança para ajudar. Eu fiquei pensando... E foi um martírio. Puts, grila. Imagina se eu não tivesse esses caras para me ajudar. Já pensou? Eu precisei de gente para mexer na elétrica. Então, eu preciso de gente para tudo. Eu dependo de pessoas para tudo. Eu não sou dependente do arroba. Mas eu dependo. Eu dependo de alguém para... Para eu estar gravando esse vídeo, eu dependo da minha editora. Eu dependo do YouTube para hospedar meu vídeo. Eu dependo do YouTube para levar isso para você. Eu dependo de alguém que inventou um microfone. Olha que loucura. Então, a gente depende de gente para tudo. Então, porque nós somos seres sociais. Isso é lindo. Nós somos seres sociais. A gente só cresceu se juntando. Não se separando. Não sendo isolado. Vamos se organizar aqui. Se a gente se organizar, cabe. Se a gente se organizar, a gente chega lá. Sacou? A gente depende de gente para tudo. Se você gostou desse vídeo, dá um like para eu saber que eu gerei valor na sua vida. Senta o dedo nesse like. Se inscreve no canal. Estamos chegando a 2 milhões. E copia esse vídeo. Manda para o grupo das suas amigas. Aqui embaixo tem um botão compartilhar. Copia e... Joga no grupo do WhatsApp. Tá? É uma forma, se eu gerei valor para você, de me ajudar e mais. Ajudar quem está precisando dessas palavras. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E me segue no Instagram. Arroba Ita do Ventura. A gente vai se conectar muito mais. Porque eu mostro no dia a dia com a minha família. Faço live. Caixinha de perguntas e respostas. Conteúdos iméditos no Instagram. É uma delícia me seguir lá. Arroba Ita do Ventura. Estou te esperando lá. Tchau.